Olá, hoje no Guia de Curiosidades você irá descobrir 10 benefícios da imbaúba. 1. Oferece sombra. A imbaúba fornece uma grande quantidade de sombra para seu jardim. Esta árvore pode fornecer sombra nos dias mais quentes e ajudar a manter seu jardim mais fresco. 2. Ajuda a prevenir erosão do solo. As raízes da imbaúba são muito fortes, o que a torna ideal para ajudar a prevenir a erosão do solo em áreas inclinadas. As raízes ajudam a estabilizar o solo e a criar condições favoráveis para outras plantas. 3. Proporciona privacidade. Imbaúbas são árvores altas, que podem ajudar a dar mais privacidade ao seu jardim. Com uma altura de até 20 metros, ela pode ajudar a bloquear a visão e a criar uma atmosfera mais aconchegante. 4. É xenofílica. A imbaúba é uma árvore xenofílica, ou seja, ela atrai aves e insetos para o jardim. Esses insetos ajudam a polinizar o jardim e as aves ajudam a combater pragas. 5. É resistente a pragas e doenças. Imbaúbas são resistentes a doenças e pragas comuns, o que significa que você não precisa passar tempo cuidando delas. Isso é ótimo para quem não tem muito tempo para cuidar do jardim. Se está gostando do conteúdo até aqui, inscreva-se no canal e curta o vídeo, para receber mais conteúdos como esse. 6. É fácil de cultivar. Cultivar imbaúbas é relativamente fácil, pois elas são resistentes ao calor e às condições climáticas. Além disso, ela tem boa adaptabilidade a solos diferentes. Basta fornecer água regularmente e ela crescerá saudavelmente. 7. Pode ser usada em arranjos paisagísticos. Imbaúbas são ótimas para criar arranjos paisagísticos e adicionar beleza ao seu jardim. Elas podem ser plantadas sozinhas ou entre outras árvores, e suas cores verdes e douradas podem ajudar a realçar o ambiente. 8. Pode ser usada em tratamentos medicinais. Imbaúbas possuem propriedades medicinais, energéticas e medicinais que podem ser usadas para tratar doenças como gripes e resfriados, além de auxiliar em problemas digestivos. Elas também são usadas como diurético e anti-inflamatório, além de ajudar a reduzir o colesterol alto. 9. É uma árvore ornamental. Imbaúbas são ótimas árvores ornamentais e podem ser usadas para criar um ambiente exótico no jardim. Seus galhos caídos e suas folhas verdes e douradas podem adicionar um toque especial e enfeitar seu jardim. 10. É resistente à seca. Imbaúbas são muito resistentes à seca e podem suportar períodos de estiagem sem problemas. Isso ajuda a evitar o estresse em seu jardim durante períodos mais secos. Como você pode ver, a Imbaúba é uma árvore muito versátil e oferece diversos benefícios ao seu jardim. Se você está procurando um arbusto para adicionar à sua área de jardim, considere plantar uma Imbaúba. Se você gostou desse vídeo, temos muitos outros vídeos sobre curiosidades no canal. Separei algumas recomendações para você aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal. E até logo!